Quem não conhece Agatha Christie, a dama do crime? O mais incrível é que, depois da Bíblia e da obra de William Shakespeare, Agatha Christie é a autora mais publicada e vendida no mundo. Mais de 2 bilhões de exemplares de livros das histórias que ela escreveu já foram publicados em mais de 100 idiomas. Essa semana completa 100 anos da publicação do primeiro livro policial de Agatha Christie, O Misterioso Caso de Stiles, que também marca a estreia de Hercule Poirot. Vou contar um pouco mais da obra e da vida dessa autora fundamental. Agatha Mary Clarissa Miller nasceu em 15 de setembro de 1890. Em 1912, ela conheceu Archibald Christie e, portanto, se tornou Agatha Christie ao casar com ele em 1914. Ele foi ser piloto durante a Primeira Guerra Mundial e ela trabalhou um período num hospital de feridos como voluntária. A Primeira Guerra foi fundamental para o que viria logo depois. A irmã de Agatha Christie a desafia a escrever um romance policial. Durante dois anos, ela, então, trabalha na construção desse livro e duas experiências da guerra foram fundamentais. Trabalhar no hospital fez com que ela entendesse de venenos, que vai ser a arma usada no primeiro livro. E também havia uma colônia de belgas emigrados fugidos da Europa. E ela ficou pensando que um policial belga de sucesso que teria emigrado para a Inglaterra daria um bom detetive. Daí surgiu Hercule Poirot. Pois bem, em 1920, ela conseguiu que uma editora, depois que seis recusaram, publicasse O Misterioso Caso de Stiles, que vendeu para a época o número bom, dois mil exemplares. 1926 é um ano marcante para Agatha Christie. Primeiro, faleceu sua mãe, com quem era ela muito ligada. Mas é o ano em que ela lança O Assassinato de Roger Ackroyd, outro livro com Hercule Poirot, e que é um imenso sucesso. Um dos motivos é porque ela faz um final que subvertia todas as regras do romance policial até aquela época. Não vou contar naturalmente, vale a pena, é um dos melhores livros de Agatha Christie. Poirot estaria em 33 livros de Agatha Christie, romances e também algumas histórias curtas. Nesse ano também, acontece o grande mistério da vida de Agatha Christie. No dia 4 de dezembro, um carro é encontrado do lado de uma estrada, perto de um lago. Um garoto que encontra, tem uns documentos no banco, ele vai olhar, leva para a polícia, e é o carro de Agatha Christie. Ela simplesmente desapareceu, passa a ser o assunto do país, 15 mil voluntários procuram por Agatha Christie em toda a Inglaterra, são 11 dias do desaparecimento dela. Ela acaba sendo encontrada num hotel no norte do país, com pseudônimo. Pois bem, ela não se lembra exatamente como foi parar lá, a versão mais provável é que ela descobriu que seu marido tinha uma amante, e que estava pensando em separar-se dela para ficar com a outra. Ela teria tido um colapso nervoso, e isso provocou esse desaparecimento. Mas enfim, a dama do crime tinha que ter um mistério na sua própria vida. Ela então se separa do marido no ano seguinte, e decide fazer um dos sonhos da sua vida, viajar pelo trem Expresso do Oriente, e vai em direção a Istambul. Ela tem um casal de amigos, que está participando de escavações em Ur, uma das cidades mais antigas do mundo, de onde saiu Abraão, patriarca dos judeus. Bom, ela vai para lá, e acaba gostando muito, fica lá um tempo, no ano seguinte ela decide voltar, e acaba se apaixonando por um arqueólogo amigo desse amigo, e eles se casam. Ela mantém, porém, o nome Agatha Christie. Essas viagens por aquela região vão ser base para muitos dos livros dela, um dos mais famosos, inclusive, Assassinato no Expresso do Oriente, que já virou dois filmes, um mais recente, e um dos anos 70 com um elenco espetacular. Ela também fez Morte na Benzopotâmia, enfim, alguns outros livros que se passam nesse ambiente. Em 1930, ela cria a outra personagem imortal, Miss Marple, uma senhora de idade, solterona, que vive numa pequena cidade no trono da Inglaterra, Santo Marymount, e que vai aparecer em vários dos livros da Agatha Christie. Miss Marple era a personagem favorita da escritora, e de certa maneira, um certo alter ego dela mesma. O primeiro livro chama-se Assassinato na Casa do Pastor, e é um dos bons livros de Agatha Christie. Os anos 30 vão ser um período de muita criatividade, ela vai escrever alguns dos seus livros mais famosos, Assassinato no Expresso do Oriente é um, e o caso dos Nez de Grinhos, que é o seu livro, com certeza, mais famoso, o livro que mais... esse livro sozinho vendeu mais de 100 milhões de exemplares pelo mundo. É um plot absolutamente incrível. Em função do politicamente correto de hoje em dia, mudaram o nome do livro, e agora ele tem um título que é considero equivocado, que é Não Restou Nenhum. Vale a pena se você não leu esse livro, é genial. Quando acaba, você fala, como assim? E aí tem um epílogo que explica, e você fica de boca aberta com a criatividade, com a sacada que Agatha Christie teve. Nesse período também, final dos anos 20 e anos 30, ela escreveu seis romances sob o pseudônimo de Mary Westmancott. Mas são livros que não são de mistério, são bem diferentes, inclusive por isso que ela criou esse outro nome. Acabou um jornalista descobrindo, e aí ela encerrou a carreira da Mary Westmancott. Não são livros, portanto, da Agatha Christie. Se você lê em algum lugar, Agatha Christie, sob o pseudônimo Mary Westmancott, pode até comprar, mas não espere um livro da Dama do Crime. Ela também escreveu algumas peças de teatro. Duas delas são absolutamente fora de série. Uma é A Ratoeira, que estreou em 1952, num teatro em Londres, e que ficou em cartaz até hoje. Na verdade, só saiu de cartaz por causa da pandemia. É a peça com o maior número de encenações da história e a peça mais tempo em cartaz continuamente. E nunca foi adaptado para o cinema, ou se foi, não é famoso, porque realmente só no teatro que funciona e funciona muito bem. A outra peça dela é Testemunho da Acusação, que virou um filme dirigido por Bill Wilder, com Marlene Dietrich, Tyrone Power e Charles Lotton, e que é também um plot absolutamente genial. O filme é incrível. Você tem que tentar assistir ou ler o texto, que também é muito bacana. Você fica de boca aberta e o filme consegue transpor para o cinema de maneira brilhante esse texto da Agatha Christie. Uma curiosidade da Agatha Christie é que, no final dos anos 30, ela começou a detestar o Poirot, o personagem mais famoso dela. E ela escreve, então, um livro, Cai o Pano. Que eu não vou dizer exatamente o que acontece, mas os editores a convenceram a não publicar. E ela, então, decide que esse livro só seria publicado após a morte dela, porém saiu em 75. Pouco antes, ela morreu em 76. É um livro especial, livro que também você precisa ler, muito bem escrito, e você percebe a relação difícil entre autor e personagem. É muito curioso, né? O personagem, afinal de contas, era dela, mas ela odiava o personagem. Fazendo aqui um balanço, assim, eu li todos os livros da Agatha Christie. Comecei quando eu devia ter uns 13, 14 anos, me apaixonei, fui lendo ao longo da vida, e fui verificar, e realmente eu tinha lido todos menos um. O único que eu não li é Pressentimento Funesto, que eu comprei e está guardado na biblioteca, para o dia que der muita vontade de ler um Agatha Christie, que eu nunca li, eu vou ler. Está guardado para esse dia. Além dos dois que eu já mencionei aqui, Assassinato de Roger Ackroyd e O Caso dos Dez Negrinhos, que são fundamentais, Assassinados Prestes do Oriente, também é um grande livro, mas esses são os três livros muito conhecidos. Além desses, eu recomendo mais quatro livros que não estão assim entre os mais famosos, que eu gostei muito quando li. Um Passe de Mágica, Assassinato no Caribe, 100 gramas de centeio, e O Natal de Poirot. São quatro livros muito inteligentes, e muito agradáveis de ler. Dois livros que eu não recomendo, são Noite Sem Fim, que eu acho que ela errou a mão, e o último livro dela, Passageiro para Frankfurt, que, lamento dizer, é um equívoco. Esses dois, não compre, não põe na sua biblioteca, porque vai desanimar. Os outros, todos valem a pena, destaquei os que eu gosto mais. Muitos filmes, muitas séries, foram feitas baseadas na obra de Agatha Christie, uma coisa muito grande. Vou aqui destacar, uma série que é dos anos 50, com Margaret Huthford, era uma atriz que foi perfeita para a Miss Marple, inclusive essa série tem uma trilha sonora que é deliciosa, são alguns filmes que foram feitos. Destaco também a série Poirot, que é com o ator David Suquet, que é uma série que teve, acho que 13 temporadas, e ele realmente faz uma caracterização de Poirot incrível. Quando você o vê fora do personagem, você percebe que é uma atuação realmente muito bacana. Os filmes têm um ritmo de Agatha Christie, não são aqueles filmes que você vai nunca mais esquecendo a sua vida, mas vale a pena, é bastante encontrável no Brasil, seja em DVD, seja em canais de streaming. Na categoria não recomendo, os crimes ABC, com John Malkovich fazendo papel de Poirot, que está num canal de streaming, que é péssima, é absurdo o que eles fizeram com a história do livro, criaram uma história que resolveram fazer, porque, enfim, fuja, embora tenha John Malkovich, que mesmo sendo diferente, consegue fazer um bom Poirot, a minissérie é péssima. E aqui eu tenho que também falar da versão mais recente, do Assassinato no Expresso do Oriente, feita pelo Kenneth Branagh, quando eu soube o que ele estava fazendo, eu fiquei achando que será o que ele vai fazer, como é que ele vai transpor nos dias de hoje, e quando eu soube que ele ia fazer o Poirot, eu falei, está errado, quando eu vi o filme, se vocês não viram, eu tenho que dizer que é uma adaptação genial. Kenneth Branagh é um gênio, eu sou fã dele, e, para a nossa felicidade, já acabou as filmagens, já tem trailer por aí de Morte no Nilo, que é o próximo filme que ele está adaptando, da Agatha Christie, ele novamente faz Poirot, é uma história bastante divertida, Morte no Nilo, tem um outro filme dos anos, final dos anos 70, que também é bacana, enfim, vem aí, prepare-se que em breve tem mais um Agatha Christie para ver nos cinemas. Mas eu acho que o mais importante da Agatha Christie, além dela ter sido a dama do crime, e ter inventado esses dois personagens maravilhosos, é que ela conseguiu criar um universo tão universal, tão inglês e tão universal. Eu li uma pequena frase que eu vou aqui falar mais ou menos como eu lembro. Em qualquer casa do Brasil, seja empoeirado ou com destaque, você encontra um livro de Agatha Christie. E sempre tem um jovem que descobre aquele livro na biblioteca dos pais, ou dos tios, ou dos avós, e que depois que começa, fica picado pelo vício da literatura. Agatha Christie com certeza foi responsável por milhões de pessoas se apaixonarem por ler. E todo dia, em algum lugar do mundo, alguém se pergunta quem matou Roger Ackroyd. Enfim, fica aqui a minha homenagem a essa escritora maravilhosa que conseguiu criar esse universo tão particular e motivar tanta gente a gostar de ler. Super Agatha Christie, a dama do crime, a dama da literatura.